Música 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 Você quer ficar aqui? Ou entrar comigo? Não interessa. É melhor eu te amarrar. É, é, de repente podem querer te... Música 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 Aqui está sua passagem Música Atrevida Música 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 Carou de pau Música 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 E o botonista? Ai, mas que porcaria, né, Spike? É, ele tá todo bosta. De novo esse papo? Meu celular. Roubaram meu celular. Roubaram meu celular. Roubaram meu celular. Roubaram... Guarda, por favor. O que houve, senhora? Essa mulher aqui roubou meu celular. Vamos lá, liga pro seu número. Vamos. Me mostra a sua bolsa. Eu não quero! Estou na 3.008. Manda uma unidade pra cá, por favor. Venha cá! Vai ter que me acompanhar, senhora. Ai, senhor. Hum, mas o que foi que eu fiz? Eu acabei de chegar à cidade e eu tô procurando a sua mãe. Ah, mas... Não interessa.